Bom dia, boa tarde, boa noite meus companheiros do Youtube, eu sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Hoje eu vou mostrar a última noite da festa do Poço das Trincheiras Que foi realizada neste domingo na cidade do Poço das Trincheiras em Alagoas Muita gente, muito animada a festa E vamos mostrar para vocês com exclusividade Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Então companheiros, já estou aqui na fecha Entrando aqui para marchar para vocês Fecha no Poço das Trincheiras em Alagoas Foram três noites, sexta, sábado e domingo Na sexta eu não mostrei, mostrei no sábado E essa é a última noite que é no domingo Fecha muito boa, que é a festa de reis aqui no Poço das Trincheiras Todo ano acontece e no sábado tinha muita gente Super lotou e hoje pelo que está se vendo por aqui também vai ser quase igual Muita gente mesmo No sábado eu mostrei Deu um pouco de trabalho para entrar Hoje está mais vago aqui depois da entrada Mas tem muita gente Pelo que a gente está vendo Tem muita gente aqui chegando Descendo e aqui na praça é gente demais Muitos vendedores ambulantes Como eu já mostrei no sábado E hoje no domingo É Está super lotado também Está amanhecendo o dia Turma aqui na festa Na verdade É Cinco da manhã Ainda está bem movimentado aqui Muita gente Traz suas bebidas de casa Para não comprar aqui Que aqui é bem mais caro Vai de casa suas caixinhas de isopor E fica aqui se divertindo Até eu amanhecer o dia Mas é muita gente mesmo Aqui os companheiros já Começaram a cantar aqui no palco Foram três dias de banda Muitas bandas passaram por aqui E continua a animação aqui Na cidade de Poço das Trecheiras Em Alagoas Fecha de reis Fecha de reis E é muito movimentado Na última nota eu mostrei pouco Aqui no palco Porque deu trabalho para chegar Mas hoje vai ter mais Mostra mais um pouco aqui Vem gente como eu falei De todas as partes Do estado de Alagoas Algumas pessoas De fora do estado Está aí Muita, muita gente mesmo Está igual a do sábado De ontem E está aqui A turma só se divertindo Muita gente mesmo Até a dona Lourdes Está ali no meio Da galera se balançando Mas está super lotado Mais uma vez O pessoal não deixa de Vim para essa festa É do sítio É da cidade vizinha A do sábado Eu Para chegar Até aqui Deu trabalho Mas hoje está bem animada A dona Lourdes Com o cabelo branco dela Dançando Mais o sobrinho Está aí Toda animada Muito bacana mesmo Mas Está super lotada Mais uma vez Cidade de Poço Que nessa época Recebe muita gente De todos os Os municípios Aqui Zona Rural Vem gente de todos os lados Para essa festa Pessoal da Zona Rural Gostam muito Dessa festa Aqui no Poço E super lota mesmo Tem um parco Um parque de diversão Armado aqui Lá aqui em cima A caixinha Como está super lotada Aí Tem um parque Para criançada Que eu mostrei Na Na penúltima noite Muita gente E hoje é só Aqui embaixo Na No parte da praça Mas está Lotada mesmo Vale a pena Chegar até aqui Para se divertir Intervalo Intervalozinho Da banda Sai uma Para entrar a outra E daí Começa Tudo de novo Mas Por onde você Olha A multidão É grande Eu não esperava Ter tanta gente Assim Hoje Por conta Que é o domingo Para mais ser segunda Mas tem Tem gente Amanhã Que vai trabalhar Com a ressaca Desgraçada Mas O bom é curtir Para muitos Aí está Aqui se divertindo Mas não quer nem saber O que vai fazer Amanhã Quer saber Que hoje Está aqui E amanhã Seja o que Deus Quiser No trabalho Mas é Muita gente Meio Agora só Para o ano De novo Né E Essa é a Última noite E Só em 2024 Outra Dessa Aqui no Posto da Trincheira Mas Está Super Lotado Mesmo Essa Última noite Eu pensei Que no Que no Sábado Ia ter Mais do que Hoje Mas Hoje domingo Né Mas hoje Está tendo mais Está ali a igreja Matriz Né Daqui dá para ver Do alto E ali ao lado Da matriz Onde está Armado O parque Que é A iluminação Decoração Da cidade É ali Mais por trás Da igreja Tem muita Era Decoração bacana Ali por trás Da igreja Mas aqui Está lotado Mesmo Lotado E Já passa Da meia Noite E a tendência É mais Ser o dia E vai Mais ser Meio No sábado Para mais ser Domingo Mais ser O dia Domingo Para mais ser Segunda Não vai ser Diferente Mas para quem gosta Vale a pena Né As minhas passagens Por aqui É muito pouco É O máximo É meia hora Já estou Saindo fora É só Para mostrar Para os companheiros E companheiras De todo o Brasil Essa tradição Aqui na cidade De Poço Das Trincheiras E Alagoas Essa fecha De reis Antigamente Era só Uma noite Mas agora Está Sendo Três noites Está sendo A sexta O sábado E o domingo Mas dá um trabalho Para chegar Até aqui Mas a gente chega Né Com o jeito A gente chega Na Na do sábado Da noite De ontem Deu mais trabalho Porque também É Já era mais tarde A chegada Que eu cheguei Né Aí deu trabalho Para entrar Na portaria Central Para descer O ponto Que tem Segurança É Revestindo Todo mundo Aí tumultua Né Mas aqui É ficar Aqui No meio Da multidão Aqui é Muita Muita Gente Mesmo Mas está Muito animado Muito animado Mais uma noite De festa Aqui na Cidade do Poço É A turma Se diverte Bastante Vamos Passar Por aqui Geral Para vocês Verem E essa Praça Aqui Ela é Muito Grande É Uma Praça Bem Ampla Ela Começa Em cima Descendo Banco Do Brasil E se Estenda Até O outro Lado Grande Grande Mesmo Mas Está Assim Notado Em pleno Domingo Né O pessoal Não quer saber Se amanhã É segunda Não Quer saber É de hoje Que está A diversão Aqui A mil Mas vale a pena Vale a pena Assim Pra quem Gosta De Tá Aqui a Vitória Né Pra quem Gosta De De festa Essa É muito Bacana Muito Boa Amigo Em Santana Tem A festa Da juventude Né Que é Mês de julho Que Já mostrei Algumas vezes Que tem Esse número De gente Assim Às vezes Até mais E a praça Lá em Santana Ela é Menor Do que De que Esse espaço Aqui Porque esse espaço É É bem grande Mesmo Tem de uma rua De uma rua Pra outra Né E lá em Santana É só na praça Mesmo Mas aqui Tá muito Muito boa Mesmo Muita gente Muita animação Muita bebida Banda Sai uma E entra outra Não vou citar O nome De nenhuma banda Né Mas sempre Entra uma Termina Intervalo Pequeno E Entra logo Outro Em seguida Mas Para ficar No meio Dessa Dessa multidão Aqui Precisa Duas coisas Coragem E paciência É Paciência Eu não tenho Muito Mas Para mostrar Para meus companheiros Eu fico E mostro Muito bacana Mesmo Já botou As lâmpadas Ali para acender Lá no palco Ficou bacana Mesmo Mas É gente Demais Gente Gente Mesmo Com precisão Pessoal Espero Antônio Por essa Fecha Mas Quando acontece Que são Os três De agora Como eu falei No início Antigamente Era só Noite Rememora Dia Dia Seis Seis De janeiro Cinco Para seis Né É Essa festa Era no dia Cinco Para mais Dia Seis Mas Agora Ela Ampliar Mais Agora Se o dia Seis For Na sexta Feira Fica Sexta Sábado E domingo E Também Não estão Controlando Só no dia Seis Se o dia Seis For No domingo Eles Começam Na sexta Mas também Se for Na sexta Passa Sexta Sábado E domingo Como está Agora Esse final De semana Foi Esses três Dias Sexta Sábado E domingo Aí Hoje Está Sendo Encerramento Mas o Brilho Está Total Aqui Pessoal Gosta Mesmo Ele botou Ali Para acender Aquele Refletor Mesmo Agora Com Com Precisão Mesmo É Intervalo De uma banda Para outra Fico Testando Então Eu não Como é Que se diz Eu não Mostro O O som Porque Não Deixo Passar O som Por conta De Dar Problema Aí Só Mostro Narro Direitinho Para vocês Com maior Paciência Pagou Foi tudo Mas Está Bonito É Eu não Sei A sexta Que eu Não vi Mas Segundo As pessoas Falaram Que a Sexta Foi lotada Também Mas O sábado E hoje Tem Muito Mais Gente Do que Na sexta Sexta Foi a Primeira Noite Mas o Pessoal Sempre fica Naquela Expectativa Do sábado Mas o Sábado Tinha Muita Gente Mas Aqui Na frente Do Do palanque Mesmo É Não perdeu Para ontem Não Está a mesma Coisa Hoje Para ser a Última Noite E é um Domingo Animação Total Aí Não perdeu Para o Sábado Não É Muitos Que vieram Ontem Estão Hoje Aqui Prestigiando Essa Festa Maravilhosa Aqui Na cidade De Posto Tartixeira Em Alagoas Cidade Vizinha Nossa Cidade Santana Do Ipanema E Vizinha Maravilha Também Cidade Maravilha Ela fica Entre Maravilha E Santana Só que Ela não Fica Na beira Da BR Você Da BR Treino Dezesseis Para lá Você A gente Percorre Mais ou menos Uns Três Quilômetros Que no Sábado A fila De carro Para chegar Aqui Na cidade Estava Quase Na placa Lá Na placa Eu falo Na entrada Na BR Treino Dezesseis Muita Muita Gente Mesmo Eu não Mostrei Para vocês E nem Mostro Da entrada Até aqui Porque Fica Um Vídeo Muito Longo Aí E dá Trabalho Para chegar Quem vem De moto Ainda Chega Mais rápido Mas Se for De carro Dá Entrada Para chegar Na cidade Mesmo É uns Três Quilômetros De Engarrafamento Total Mas Está Super Lotado Mais Uma Vez A Fecha De Reis Aqui Na cidade De Poço Das Tencheiras E Alagoas Aí Está chegando Várias Bandas Já passaram Algumas Essa Agora Que vem É Taciso Do Acordeon Que eu Não queria Citar O nome Mas Acabei Citando Já Também Passa Da De Uma Da Manhã É Bem Tarde E É A Que vai Se Apresentar Agora Que Esse Intervalo Que eu Falei Para Vocês De Intervalo De Uma Banda Para Outra Para Outra Leva Um Tempinho Mas O pessoal Fica Sempre Na Expectativa E Se Divertindo E Com Certeza Vai Amanhecer O Dia Vai Amanhecer O Dia Mas Eu Não Estou Aqui Não No Amanhecer Do Dia Estou Em Carro Dormindo Quem Quer Ficar Fica Quem Não Quer Vai Embora Porque É Muita Gente Mesmo Na Expectativa E A Festa É Rolando Rolando E Não Tem Hora Para Acabar Não Mas Muito Bacana Mesmo A Festa Aqui O Poço Tradição Todo Ano Tem Essa Festa De Reis Aqui Como Eu Falei No Início Era Só Uma Noite Antigamente Mas Agora Estão Fazendo Três Noites De Festa Para Animação Dos Municípios Vizinhos Do Estado De Alagoas Que Vem Gente De Toda Parte Do Estado E Gente De Fora Do Estado Também Então É Mais Um Vídeo Para O Canal Homem Da Roça Mostrando A Fecha De Reis Que Foram Três Noites Hoje É A Última Mas Muito Bacana Mesmo Se Vocês Gostaram Se Inscreva No Canal Compartilhe Se Amigos Não Se Es De Ativar Se Notificação Fica Todos Com Deus E Um Abraão